Lugar legal esse, né? Que bom que você gostou. Tomara que a comida seja boa também. Mais fake que nota de três reais. Anfiso não é assim. Anfiso natural já tinha pegado aquela taça e já tinha jogado na cara dele. Já tinha metido o tamanco de salto fino na cabeça do Jorge. Essa não é Anfiso que a gente conhece. Essa simplesmente é do brinco. E aí? Os 90 dias estão acabando. A gente ainda nem casou. Eu sei, a pressão é muito grande. Tipo, ou a gente casa ou você vai ter que ir embora pra Rússia. É, eu sei. Ela tá falando na tua cara agora. Eu preciso casar porque eu preciso do brinco. O Jorge fala, olha, você tem razão, viu? O que a gente vai fazer por isso? Olha, eu amo o Jorge, mas desde que eu cheguei, eu tenho pedido pra ele me dar mais atenção. Eu não achei que fosse ficar tanto tempo sozinho aqui nos Estados Unidos, sabe? Jorge, a solidão acaba comigo. Sabe, não é só tristeza e tédio. É raiva, vontade de matar, vontade de acabar com tudo. Ai, vai consumindo eu. Quando eu ver, eu tô arriscando as coisas, eu tô quebrando tudo. Desculpa, não sou eu. É a solidão que você me deixa. Entendeu? A solidão pra mim é uma coisa que me dá gatilho. Se eu me deixar sozinho mais vezes, eu vou quebrar tudo. Não sou eu, Jorge. Não sou a tristeza e a solidão me consumindo. Eu queria que ele me apoiasse mais, que ele fosse mais compreensivo, entende? Entendo, Anfisa. De fato, ele não te apoia. O que eu quero é que você me diga agora pra sermos felizes juntos. Eu tô completamente sem ideia, não sei. Jorge, na verdade, é um job. É um trabalho que precisa de criatividade para lidar. Por isso, Anfisa, quando disse que está sem ideias, é sinal que a criatividade para lidar com o relacionamento acabou. Ela, de fato, não sabe se volta pra Rússia ou se volta a espancar o Jorge. Mas a terceira opção, que é simplesmente tentar conviver em harmonia da melhor forma possível, foi descartada ou simplesmente nunca existiu. A minha família não tá aqui. Eu tô me sentindo muito só. Eu tô com dó do Anfisa, tadinha. Eu tô sozinha. Eu entendo você, mas é difícil pra mim também, porque às vezes eu acho que você não gosta das coisas que eu faço por você. Eu trabalho o dia todo. Só porque eu sinto a tua falta. Não tem outro motivo. Certo, é claro que eu te entendo. Nessa hora, vemos um sorriso ainda que tímido e esperançoso, um brilho no olhar de Jorge falando, olha só. Ela me ama de verdade. Basta simplesmente um carinho. Imagine-se no deserto por 50 dias. E você então vê um pouco de m****. Você então cai de boca como se fosse o copo de água mais refrescante. Jorge se contenta com o mínimo. Uma vez que nunca teve nada. Eu entendo quando você diz que sente a minha falta, mas a gente acaba brigando por causa de uma coisinha à toa. Sem necessidade. O que eu quero é que você seja um pouco mais paciente. Tá, eu vou tentar. Olha que fofinha. Bastou ela fazer um rosto roninho. Vou tentar. E olha que fofinha. Tudo resolvido. Olha só. O Jorge enfiou a vida dele no meio do b**** por conta de um rosto roninho. Sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que ser mais calma, mais paciente. Mas eu tô tentando. Eu juro. Eu prometo que eu vou tentar. O homem volta pra casa bêbado, espanca a esposa sucessivamente. Então, um belo dia, assim como das outras 300 vezes, ele disse, eu vou mudar, eu vou tentar mudar. Anvisa, neste caso, é o homem que não está bêbado. O resto da história, tudo é verdade. Ela até espanca o Jorge. Ah, eu reconheço que muitas vezes eu me descontrolo e aí eu acho que nem uma louca. Me desculpa, vai. Qual é a coisa mais importante no relacionamento? Ah, dinheiro. Oh, b****. Meu Deus. Ela até pegou o copo d'água pra tentar tampar a expressão. Anvisa é tão sincera que ela não consegue sair aí do personagem. Calma, né? Ela vai falar que é brincadeirinha. Mandou uma dessa. Brincadeira, é você, claro. Dinheiro? Não, eu falei amor. Você tá louco? Ah, é brincadeira. Eu falei, ó, eu tava... Imagina, eu confundi. Eu confundi e na hora que ela falou eu falei, meu Deus. De fato, ela falou amor. Você sabe, você vê que vocês confundiram também? Nossa. Uma pessoa não devia se apaixonar por dinheiro. Meu nome é Devair. Facinho de confundir com o João do Caminhão. Sabe qual é o meu medo? Se um dia eu vier a quebrar, será que você vai me amar ainda? Hum. É claro, né? Jorge do céu. Não é possível. Olha isso, pessoal. Ela dizendo que ainda ficaria ao meu lado, aconteça o que acontecer, me deixou mais tranquilo. Parece que eu tirei um peso dos meus ombros. Vocês estão vendo, pessoal? Poucas vezes na vida, Jorginho sorriu dessa forma. Poucas vezes na vida, Jorginho teve esse privilégio, esse deleite, esse prestígio. A última vez que ele sorriu dessa forma foi quando ele ganhou um Nintendo 64 de seus pais. Neste momento, foi a segunda vez que o Jorginho ficou tão feliz. Vai, vai, vai. Dá vários passos. Pra trás. Eu tava pensando que a gente podia casar só no cartório, agitar papelada e depois, quando você estiver mais tranquilo, a gente faz um festão. Pessoal, ela tá planejando na frente dele um golpe que todo mundo sacou. Só ele que não, não é possível. Jorge do céu, não é possível. Cadê a Lurginha, a tua irmã? Eu tô pronto pra casar com você. Eu quero ficar com você. Eu disse quando você estiver mais tranquilo de grana. Ah, eu tô aliviado agora, olha só. Prometo que você vai ter o melhor casamento de todos. Vocês ouviram, né? Vou cobrar, hein? Te amo. Até o Selim vai pra frente e vai pra trás com tudo. Ela não suporta ele. Um momento na vida de vocês pode mudar tudo. Não precisa necessariamente matar alguém. Dirigir embriagado. É aceitar um convite pra ir pro almoço. Com uma pessoa que risca de *** no teu carro. E que te bate por esporte. E aí, tá pronto pra passar a vida toda comigo? Tô pronto desde o primeiro dia. Eu tô vendo, Jorge. Preparadíssimo. O Jorge não aguenta a encarada. Ele perde na encarada, Panfisa. Nem tenta. Eu já desvia e dá uma risadinha já. Eu tô feliz, tô nervoso, tô ansioso. Eu e a Anfisa tivemos umas brigas feias. Ela, inclusive, ameaçou voltar pra Rússia. Isso daí foi a atitude mais nobre dela. Isso daí não é briga. Não é coisa feia. Era tua salvação. E eu tomaria cuidado com esse ferro de passar aí, viu? No caso, a Anfisa usar nele. Marcação de gado é uma coisa que sempre existiu, viu? Minha família não tá sabendo nadinha da minha decisão. Eu nem acho que esse casamento seja algo assim tão importante. Porque nós não vamos fazer festa nem nada. A gente não convidou ninguém. Claramente, ela não quer o casamento. Porque sabe que as irmãs não gostam dela. Se tivesse uma festa, ela não convidaria a família do Jorge. Eu acho que ela chegaria a esse ponto. E o pior, Jorge aceitaria. Sei que não é o que você tinha imaginado. Mas tomara que seja feliz com o nosso casamento, meu amor. Olha que belezinha. Ela até afinou a voz. Cartório, é o que realmente a gente precisa. Só assim podemos dar entrada no green card. A gente pode fazer o casamento dos nossos sonhos depois. E aí ele vai ter que comprar o vestido, novos sapatos. Tô prontinha pra casar. Sempre, Steve. Eu aviso. Você nasceu pronta. Você tem 20 anos de idade. Você tá ensinando a população a como dominar o mundo. E pisar em gado. Imagina só quando você amadurecer mais um pouquinho. Com 35 anos aí, você escravizou a população da Terra. Você fez todo mundo se render a você. Isso não é possível. Você batendo no Jorge. Sendo tóxica. Do jeito que você é. Você tem fã pra arrebentar ainda e gente pra defender nos comentários. Imagina só quando amadurecer um pouco mais a ideia. Amor, você tá linda. Nossa. Valeu, seu lindo. Nunca chamou de lindo. Acho que ela vai ficar mais tranquila. Por não ter mais que se preocupar. Se eu vou casar com ela ou não vou. Você tá meio enganado, amor. Por quê? Porque a gente tem que dar entrada no green card. Neste momento, dá pra ver aqui o Jorge nesse frame. O brilho se foi. E eu acho que ele ficou um pouco ressabiado. Será que é só por isso? Enfim. Eu acho que não, Jorge. É amor verdadeiro. Vamos precisar de quê? Dinheiro. Vamos precisar... Dinheiro. Preciso de dinheiro. Ah, tá bom. É, mas tá tudo bem. Ela falou que ia ficar comigo se eu quebrasse. Então, isso daí é só fácil. Ai, que saco de barulho. Foi mal. A Anfisa não tá andando de carro com os PVC no meio do câmbio, né? Não é possível. Não é a Anfisa verdadeira. Ela tá se esforçando muito, pessoal. Aqui a gente vê que realmente é golpe. Jamais a Anfisa andaria num carro com um idiota inscrito na porta e com um monte de cano de PVC indo de fora a fora. É só nem a Anfisa. Cadê esse outro carro? Por que a gente tá aqui com esse negócio atrapalhando? Olha, foi mal ter que vir com esse carro lotado. Eu tenho pelo menos reservado uma limousine, amor. É, mas não deu tempo. É claro, a gente decidiu casar de um dia pro outro, né? Coitadinhos. Coitadinhos, né, amor? Coitadinhos. Coitadinhos, eu tenho reservado uma limousine facilmente. Por que não? Oi, meu amor. Como é que eu tô falando com a voz da Anfisa? O que é isso que você tá comendo? Não tô comendo. Dá um pouco de comida pra mim? Obrigado. Tô vendo um gank aqui, pessoal. É muito constrangedor quando você tá fazendo a voz da Anfisa e entra tua filha ou sua esposa. A Ana já acostumou, tá? A gente já tá casado aí. Não, não tamo casado ainda. Tamo junto há sete anos. Mas tô esperando o momento certo. Pra ver se ela não vai querer o green card também. Na verdade, a gente tá participando do seriado que chama 90 anos pra casar. Concedeu pra gente sem pressa aí pra gravar o conteúdo. No momento, a gente tá gravando o conteúdo também. Vai casar hoje. Eba! Até que enfim. A gente vai poder respirar sem a pressão desse prazo de 90 dias. A gente não vai mais ter esse problema com essa história de ir embora ou ficar. Por que você vai ficar? Neste momento, Anfisa pensa bem. Será que eu tô fazendo coisa boa? Eu vou ter que ficar com o Jorge mesmo. E se eu não quiser ficar? Manda pra ela. Daí você não vai ter o green card só ir de... Pronto. É o mesmo tom. Daí você fala brincadeirinha. Igual ela faz no final. Você tem 100% de certeza? Mas é claro que eu tenho certeza. Ah, demorou demais pra responder. Parece que você não tem tanta certeza assim. Você tá inseguro? Anfisa definitivamente parando o trânsito com o Jorge. Carros se acumulam atrás do carro deles. E ninguém percebeu, só a gente. Eu tenho certeza absoluta que eu quero me casar com você. Tá bom? Hum, então não tem mais volta, né? Você acha que o casamento da gente vai durar pra sempre? Claro que sim. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu também não tenho, até porque a gente sabe que as gravações já estão feitas e estão na internet aí pra perpetuar para uma vida inteira. Ou seja, de fato, foram sinceros um com o outro neste ponto. Vai conseguir me fazer feliz todo dia? Eu acho que sim. Não é possível. Tem um saco de pancada pra bater todo dia pra descontar a raiva. É claro que sim. Olha lá. Você devia escrever isso nos seus votos. Eu prometo que eu vou comprar bolsas e sapatos pra você. E você devia colocar nos seus votos que finalmente me fez largar o meu smartphone. Por que você não foi sarcástico? O Jorge é tão tonto. Meu Deus. A pessoa vai lá, xinga ele. Uma p*** desgraçada. O Jorge vai e fala. Você é bobona. Ele não sabe apelar. Por que você não falou? Você devia escrever nos seus votos. Estou com ele. Pelo green card. Finalmente estamos aqui. Eu sei que nós brigamos, mas estamos fazendo dar certo. Nós vamos começar um novo capítulo na vida da gente. É, infelizmente vão. Na verdade, felizmente pra gente que tem entretenimento e tanto. Violência doméstica nunca é a resposta. Por favor, não considerem os conselhos violentos que eu dou aqui. É só sarcasmo. Fiquem de frente um para o outro. Olha lá. Para celebrar um dos momentos mais fantásticos da vida. A união de dois corações. Olha só. Vocês decidiram que vão se amar pela vida toda e hoje vamos celebrar isso. E vocês duvidando dela. É verdadeiro. Não tem como ser mentira, pessoal. Chorar assim mais de uma lágrima por olho é... É verdadeiro. É verdadeiro. Respirem fundo. Estou enfiando minha vida na b***. Então, vamos embora. Eu te aceito como meu companheiro. Na riqueza. Na riqueza. E na pobreza. E na pobreza. Inteiros. E machucados. Na verdade, só o Jorge. No euro. E no dólar. Você aceita esta linda mulher para ser sua esposa? Aceito. E você aceita este homem como seu marido? Hum... 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 Claro que eu aceito. Pelo poder em mim investido, eu vou declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Hum... 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 Eu achei que a Anfisa só tinha lábio. Ela tem uma língua também. Não é possível. Esse beijo foi verdadeiro. Verdadeiro até demais. Eu caí no choro. Imagina. Eu também fiquei muito emocionado, mas tentei me segurar o máximo que eu pude, né? Para manter a aparência. Com certeza. Até porque tua aparência está intacta, Jorge. Não tem um arranhão nessa aparência. Tua reputação intacta, viu? É inspiração para o mundo. Para o universo masculino e feminino do relacionamento. De como ser um ótimo parceiro e não estar submisso a outra pessoa. De como ser humilhado e não ser exaltado, mas ainda assim conseguir levantar. Todos os dias para ser humilhado de novo em seguida. Enfim, Jorge, você tem uma reputação intacta e merece. É, eu estava lá me acabando de chorar. Olhei para você e você estava lá. Eu também me emocionei. Ah, sei. Só que eu não chorei. Foi só isso. Chorou por dentro. Chorou por dentro, Afísa. Agora a gente já pode começar a pensar na nossa grande festa. O casamento dos meus sonhos vai ser numa ilha ou numa praia. Vai ser num lugar onde toda a minha família possa vir. Ela quer casar numa ilha. Seguinte, Jorge. Aqui perto, aqui. Não precisa ir muito longe. Já foi para a Rússia. Eu acho que para cá é mais perto do que para a Rússia. Ilha e Fieta. Tinha uma prisão lá, Jorge. Linha Ubatuba. Pode ser uma ilha boa. Já deixa o Afísa lá. Morando numa casa maior. E numa casa melhor. Ah, eu não me importo. Desde que o Jorge tenha muito dinheiro. Ô perigo, Jorge. Eu acho que era verdade que ela estava falando do dinheiro. Será que dá para você não dirigir desse jeito? Lá, véi. Alcatraz ainda está de pé? Tem como? Prisão de Alcatraz? Não é tão diferente do relacionamento que você está vivendo.